Olá, meus queridos e minhas queridas! O apartamento que eu estou trazendo hoje está na localização que eu considero o melhor custo-benefício de Aracaju, que é exatamente na Avenida Nova Saneamento, Gonçalo Hollenberg Leite, que é pertinho, pertinho da Alameira das Árvores. Eu acho essa localização, junto ao Garcia, localizações excelentes, porque você tem tudo muito perto, tudo nas proximidades, e por um preço, um custo-benefício muito, muito bom. Só deu para ver já de relance aqui, que aqui na frente você tem um colégio americano batista. Então assim, ali tem o Alameda Mall, aqui tinha o Bom Preço, que fechou, mas provavelmente vai assumir um novo supermercado, e tem o G Barbosa logo ali atrás, quando você atravessa a Alameda. Então assim, é uma localização muito, muito boa para quem quer fazer tudo a pé. Fora as inúmeras mercearias, Hospital Renascença aqui perto, Clínica Unicat aqui na frente, no Alameda Mall tem o Primavera também, tem o Laboratório de Primavera, então assim, excelente. E olha esse apartamento aqui, esse espelho, que aumenta ainda mais a noção de profundidade aqui, dessa sala, desse living. E aqui nós estamos num apartamento, que possui três quartos, sendo que desses três quartos, dois são suítes. Esse aqui é o quarto, que não é suíte. Aqui ao lado nós temos o banheiro social, que é enorme, olha o tamanho desse banheiro, muito bom, espaço grande. E aqui nós temos a primeira suíte, que seria a suíte original do apartamento. Suíte aqui, que é a frente também é virada para o sul. Muito bom, espaço excelente. E esse apartamento, por ser sul-leste, você tem a ventilação cruzada, né? E a depender dos meses do ano aí, sul é a posição mais ventilada de Aracaju. Então você tem ou o vento vindo do sul, ou mesmo ele vindo do leste, por essa janela aqui, ó, você vai ver. Nessa suíte, o vento vem daí e faz a ventilação cruzada, passando para o sul. Então, ventilação aqui bem bacana. E pasmem, essa suíte aqui não é a original do apartamento. Aqui era somente um quarto, e antes você tinha a dependência aqui ao lado. Então, desfizeram a dependência, transformaram ela em um closet e aproveitaram o banheiro para fazer isso aqui, uma suíte. O que eu considero uma alteração daquelas 10 barra 10, porque foi fantástico. Consegue aproveitar muito bem o espaço, olha como ficou bacana. Você ainda tem como colocar muita coisa aqui no closet. Você botar uns bons modulados, fica excelente. É um apartamento de 105 metros quadrados. Por isso que eu falo, essa localização aqui, por esse preço, localização muito boa, muito tranquila, muito pacífica, por esse preço você ainda consegue. Você consegue fazer tudo a pé e andar, é fantástico. Fora essa sala aqui, eu estava falando da localização, mas olha o tamanho dessa sala aqui. Uma sala enorme. Cozinha americana, que deixa a sensação de espaço ainda muito maior. E área de serviço. E agora para finalizar, eu vou deixar vocês vendo um pouco do hall desse apartamento aqui, que fica no empreendimento Gemini. Caso tenha gostado, já sabe né, é só entrar em contato e obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto